Isso vamos fazer um Offline. Ora, Operação Aquarius. Vamos lá ver onde é que se encontra a Operação Aquarius. Portanto, Operação Aquarius. Objetivo. Ir ao Dormes a 2. Aqui. Aqui, assim, assim, assim. Ou seja, nosso objetivo é aqui. Segundo andar. Primeiro andar, Dormes 2. Vamos lá. Estou aqui. Você está lá. Amém. 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 Já estou full mano. Só estou aqui a fazer um videozinho. Portanto. Nesta situação. Nós nascemos aqui nesta zona. Aqui. A ideia será vir por aqui. Saltar o carro. E entrar a darmos dois. Mas não tanto ai. Vai para o discord. Pode ser que haja vaga daqui a pouco. Vou saltar aqui o carro. É que costuma ser um bocado difícil. Enquanto ainda não se tem muita setamina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ponto de exclamação de discard, entra lá no discard em cá Mas eu acho que já estão lá 5 ou 6 Ok, dar-me-se 3, dar-me-se 2, quarta principal Sobem ao primeiro andar, primeiro quarta à esquerda com o bidão Chave 206 Tarefas Já encontramos o sítio, agora é só extrair com vida E está feito Tarefas Tarefas Tarefas